Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Hoje é Dia, onde eu conto para vocês as principais datas comemorativas do dia de hoje. E hoje, dia 17 de novembro, é o Dia da Filosofia. O Dia Mundial da Filosofia foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, a Unesco. Todos os anos, ele é comemorado na terceira quinta-feira do mês de novembro. Essa data reforça a ideia de que a filosofia não está morta. Se ela for mortal, falecerá no dia que o último ser humano for banido da face da Terra. Porque a filosofia tem como essência de sua razão de ser a capacidade humana de usar a própria complexidade cognitiva para representar o mundo e a vida concreta nele inserida. Hoje também é o Dia Nacional de Combate à Tuberculose. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. Embora seja uma doença passiva de ser prevenida, tratada e mesmo curada, ainda mata cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos no Brasil. Cada paciente com tuberculose pulmonar que não se trata pode infectar em média 10 a 15 pessoas por ano. Alguns fatores contribuem para a disseminação da doença, tais como a pobreza, a má distribuição de renda, a AIDS, a desnutrição, as más condições sanitárias e a alta densidade populacional. E para finalizar, hoje também é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Em 17 de 11 é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, data que deu origem ao movimento Novembro Azul e teve início em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. Diariamente, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença. É a segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil. São estimados para este ano 68.220 novos casos. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem esses fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como o endurecimento e presença de nódulos suspeitos e sobre o exame de sangue PSA, antígeno prostático específico. Então pessoal, essa foi mais uma edição do quadro Hoje é Dia. Eu convido você a nos acompanhar em todas as redes sociais e acessar o site amplitudenews.com.br. Hoje é dia.